A reportagem encontra-se aqui dentro de uma das salas para mostrar para você que são vários os problemas registrados aqui no Colégio Sotero dos Reis. E essa sala é uma das que apresenta maiores problemas. São as fissuras nas paredes e também para tentar amenizar o problema, foi colocado essas vigas de madeira. São quatro ao total para sustentar o teto da escola. Mas um dos problemas encontrados são porque as vigas, você pode observar, não receberam tratamento algum. E os educadores aqui da escola estão temendo que as crianças brincando, se divertindo e também durante a aula, cheguem a se machucar nessas quinas e também nas farpas que a madeira possa soltar e ferir alguns dos alunos. Veja só em que estado encontra-se as paredes. O reboco está caindo, sabe por quê? Porque a última reforma realizada aqui no Grupo Escolar Sotero dos Reis, no povoado de São Raimundo, foi feita no governo passado, cerca de três anos atrás. E o problema maior encontrado pela defesa civil que esteve ontem visitando a escola foi esse aqui, as fissuras em uma das paredes. Ali foi colocada ali as lâminas e você pode observar que tem também a data que as lâminas foram colocadas. Dia 16 do 8 de 2017. E segundo a defesa civil, se uma dessas lâminas se romper, é porque a questão é mais grave do que nós imaginávamos. Porque o teto pode desabar e causar um grave acidente com os alunos, que são um total de 16 só nessa turma. Outra sala também que apresenta problema fica logo aqui. Pedir para o Arimaté me acompanhar para a gente ir até esta sala para registrar também para você de casa os outros problemas encontrados aqui na escola. A turma fica logo aqui à frente. É uma sala que nas quintas-feiras é utilizada em aula de educação física. Segundo, nos educadores, ela passa o restante da semana vazia, sem ninguém a utilizar. Mas hoje, quinta-feira, você observa que tem alguns alunos praticando aqui algumas atividades físicas. O jogo aí, como é que está? Tá bom! Qual é o nome desse esporte que vocês estão praticando aí? Tênis de mesa. Tênis de mesa. Quem é que dá aula para vocês aqui? Eu sou o Rubim. Agora me diz uma coisa aqui, rapaz. Tu não tem medo desse teto desabar por cima de tu, não? Não. E essas vigas aqui, olha pessoal, a gente pode até mostrar para você de casa também. Nessa outra sala também, as vigas foram colocadas para sustentar o teto aqui da escola. E aqui embaixo também, a gente chama isso aqui de cepo. Foi colocado o cepo embaixo para ajudar na sustentação. O piso da sala também está todo rachado. E aqui no canto, outra rachadura mostrando a situação precária que se encontra nessa escola aqui no povoado de São Raimundo, zona rural de Pedreiras. Olha pessoal, nós já estamos aqui do lado de fora da escola Grupo Escolar Sotero dos Reis, aqui no povoado de São Raimundo. E aqui a situação também não é diferente da parte interna. Você observa que a calçada também está, digamos que inadequada para ser utilizada pelos alunos. Situação precária que foi constatada também na visita realizada pela defesa civil do município de Pedreiras. Bom, ontem nós estivemos lá no povoado de São Raimundo fazendo essa visita no colégio Sotero dos Reis, né? E porque havia uma situação que estava realmente degradante a situação. Nós chegamos lá, olhamos, dentro de duas salas tem um problema, principalmente em uma, né? Em uma das salas que está com problema, uma das vigas que empenou. E dentro de pouco tempo eu acredito que a Secretaria de Educação vai fazer a reforma, né? É o que nós estamos pedindo, realmente uma reforma no colégio, diante de algumas situações também de fissuras, de rachaduras, né? De algumas paredes, para que faça o trabalho dentro do sistema. Para que as crianças não venham a sofrer algum problema de desastre, né? Foi colocado umas lâminas, né? Que não é, dentro das fissuras, com cola e essas lâminas exatamente para esse sistema. Se realmente ceder, ele vai rachar e automaticamente a gente vai observar que realmente a situação está complicada, né? Por isso que a gente colocou essas lâminas lá. Bem, essa turminha aqui reunida são uma boa parte dos alunos que estudam aqui na escola, no povoado de São Raimundo. E nós vamos conversar com eles e saber como é o dia a dia de cada um. Sim. Quais são os principais problemas que vocês encontram aqui na escola? Calçada quebrada, dois quadros racaíro, banheiro, tem duas meninas funcionando no mesmo banheiro, o ar-condicionado está, uma parte está quebrada, rachada perto do ar-condicionado. São quantos banheiros na escola? São dois, só tem um funcionando. E nesse único que está funcionando, como você disse, os meninos e as meninas utilizam o mesmo banheiro? Mesmo banheiro. Vamos conversar com outro rapaz aqui também, que está aqui presente. A situação de vocês aqui está complicada, né? É, muito bastante. Se você pudesse dizer algo ao prefeito para ele consertar a escola de vocês, o que seria? Tudo, porque está tudo com problema. Aí eu prometo ter wi-fi nunca. Aí tem a aula de reforço, nós vamos lá para cima. A sala de casa, lá embaixo, a sala de casa, lá para cima. Quase o final do sonho. A sala de casa, lá embaixo, a sala de casa, lá para cima.